E o impacto da guerra na Ucrânia está sendo profundo e amplo que está empeorando o processo preocupante de calentamento global. Assina o secretário-geral da União Nacional, António Guterres, está alarma. No dia 21 de março, o dia internacional dedicado a nosso mundo, a União tem a atenção um pouco mais sobre o incremento alarmante de temperatura sobre nosso planeta. A União tem a atenção global sobre a crise aqui e mostre o que é feito com a palavra grande da União na caminhada para uma catástrofe planetária. E a guerra na Ucrânia está empeorando a inteira instituição. É só que, segundo o máximo executivo da União Nacional, o secretário-geral António Guterres, segundo Guterres, a maneira como a humanidade está reaccionando e a crise energética que agora empeora para a guerra na Ucrânia está uma loucura total. Nos mestre está sendo literalmente louco para nos buscar para produzir mais energia proveniente de fósil, ou com outra palavra, fora de petróleo e gás natural, etc. Mas é netamente exatamente o que está acontecendo. Espanto mundial para ser feito com petróleo e gás ruso está virando inacessível em mercado internacional, está puxando o uso de energia de fósil arriba em vez de abaixo. Según o científico, nos mestre mantém o aumento de temperatura de nosso planeta, pois, abaixo de 1.5 grados Celsius para o fim do século aqui, senão, nos terrisca daño irreparable. Nos cruza uma linha e subi um caminho de desastre com nos não por corrigir mais. De maneira como a humanidade ainda não está realizada com nos não por seguir existir, senão, nos seguir de forma aqui. Para nos conseguir manter o aumento de temperatura na Ucrânia, de 1.5 grados Celsius para o fim do século aqui, nos mestre baja nosso consumo ou nos emissão de dióxido de carbono, causador de quimamento de produto na petrolero, de maneira de gasolina e diesel, etc., nos medecerá com 50%, ou, com por menos 50%. Nos medecerá com mitad, mas, em vez de baixar com 50%, a projeção nova está na Ucrânia de vista que, para o fim do século, ele subiu com 44%. O tempo está acabando com a Laganos, nação unida, alarma, para de tantíssimo via. A Rússia está na última temporada para a cidade de Mariupol, mientras não está passando para usar um misil mais sofisticado do bombardeio. Fin de semana, tras de lombar, Rússia ejecuta dois ataques usando um misil mais sofisticado. Assim, o ejército ruso está confirmando. É só que a marca é para o meio via que usa o tipo de arma que tecnológicamente avançou aqui na guerra. Um misil mais sofisticado é um misil que viaja por menos cinco via e velocidade de sonido of Mach 5. É extremadamente rápido. E o que é perigoso é o armamento aqui, quando está alcançando a velocidade aqui sem ter medo de sair para a atmosfera do nosso planeta. De maneira, um misil mais sofisticado tradicional tem quase para alcançando a velocidade de extremo. Como tal, um misil aqui está muito mais abaixo e chega muito mais longe do blanco. E significa que o misil aqui está muito mais difícil para detectar e também para interceptar, fazendo-se um misil sumamente efetivo e mortal. No mesmo momento, Rússia está na cidade de Mariupol toda noite para entregar. Mariupol é uma cidade principal do país que está blanco estratégico para Rússia. Rússia tem semanas largo para bombardear a cidade aqui e bloquear toda entrada e salida. Nada de dren, nada de sal. A cidade está um desastre total. Mas, o que você vai resistir? O que é que o Lago tem alrededor de 300 mil pessoas que você vai atrapar da cidade aqui, sem corrente, sem água, sem comida. Segundo a Ucrânia, Rússia está forçando a cidade de Hambruna como táctica de guerra. Mas não, talvez, se não, não entrega. É a área de Mariupol que é de considerar como de vital importância para o motivo logístico. Amém, eu sou Marcos Zani e Williams. Passo feliz noite.